Cheguei! Olá, querida, bem-vinda! Que delícia! Olha, a gente, a fundo do baú sou eu, né, gente? Até parece, olha a cara de menina, sempre! A eterna modelo da Capricho! Saindo do baú! Mila Cristi, a sardentinha que reinou nas capas de revistas Tim, seguiu a carreira de atriz, mas foi também cantora e campeã de ginástica olímpica. Essas e outras histórias curiosas você vai conhecer agora, direto do fundo do baú. Olá, bem-vindos a mais um fundo do baú, hoje com a Mila Cristi. Continuando aqui a nossa história, no programa de terça-feira, se você não viu, vai lá. A Mila falou bastante sobre a infância dela, foi campeã de ginástica olímpica, campeã paulista da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, paulistano e paulista. Que mais? Fotos de infância, uma graça, recordações que ela herdou da família, coisas muito bacanas que você vai ver lá no programa de terça-feira, então corre lá. E você já sabe, né? Curte o nosso vídeo, vai se inscrever aí pra você acompanhar nosso canal, aperta a notificação, aquele sininho, pra sempre que a gente postar uma novidade, você tá sabendo em primeira mão. E claro, compartilha, espalha pros amigos, pra todo mundo ficar sabendo do canal da Luciana Oliveira e do nosso programa Fundo do Baú. Vamos agora continuar, segunda parte, com a Mila Cristi. A Mila que muita gente conhece como modelo e como atriz, né? Mais recentemente como atriz. Mas, no início da carreira, foi a questão de modelo mesmo. Você deixou, aliás, você contou pra gente terça, que deixou essa carreira na ginástica olímpica, que você já tava treinando há seis, sete anos, é isso? Cinco. Cinco anos, já treinava, e chegou uma hora que teve que escolher. E aí foi pra carreira, então, de modelo, modelo mirim. Começou com quantos anos? Oito. Oito anos de idade? Ai, o bom modelista tá aqui de novo. Bem-vinda, querida. Continuar, falar as novidades, tudo de bom. É que a gente já conversou tanto nesse intervalo de terça e quinta. É verdade. Mas, olha, só faltou eu ser malabarista. Aliás, eu fiz circo também. Gente, eu já fiz tanta coisa da área artística, que, pelo amor de Deus, os cursos, a gente nem falou, a minha formação, né? Porque depois, assim, brevemente, eu tentando falar breve, porque a minha carreira é tão longa. Com oito anos eu fiz o especial do Roberto Carlos, que eu entrei na TV Globo, mas não fui contratada da Globo hoje, não é que eu virei atriz. Não, eu fiz aquele especial, pontual. Que era um grupo de... De balé, da Cláudia Chate, do grupo de balé. Daí, depois, eu comecei a fazer comerciais. Então, eu tenho uma série de comerciais que eu fiz nessa fase, criança, pré-adolescente. Aí, vamos dizer assim, dos nove até os doze, eu acho que eu mais estudei. Eu não cheguei a trabalhar mesmo, porque a minha mãe pegou firme na parte do estudo, pra finalizar direitinho. E eu ficava bastante nos esportes, e dança e tal. Depois que eu, com 14, fiz a primeira capa, meu primeiro trabalho de fotografia foi uma capa. Aí, o que é que eu vou mostrar? Depois disso, aí eu comecei os comerciais. Aí eu fiz várias, eu fui morar no Japão. Eu fiquei um ano morando no Japão. Quando eu voltei do Japão, eu fui apresentadora da Record no programa Zap, que até tinha o Rodrigo Fara no programa, que era um programa de variedade, de clipes, e a Globo me viu, me chamou, eu fiz o teste pro meu bem, meu mal, que é um episódio que tem que virar um programa, porque demora muito pra contar a história. Mas tem coisa aqui também. Tem coisa aqui também. Pode ser que eu conto, brevemente. Depois, que eu fiz o meu bem, meu mal, é que eu comecei a estudar. E aí, eu entrei na Miriam Muniz, eu fiz Miriam Muniz, eu fiz Beto Silveira, eu fiz Wolf Maia, eu fiz Glorinha Bote Miller, tive aulas com ela. Ela foi uma audióloga, né? É. Técnica de voz, e aí eu fiz canto. Marinha Russo, aqui em São Paulo, que me ensinou canto lírico. E entrei no programa infantil, Clube da Criança, depois que eu comecei a cantar. E gravei este disco. Gostou? Eu fiz uma introdução um pouco breve, que é uma loucura, não é muita coisa. Você, isso aqui, a Poligrã, me chamou, para gravar. Eu cantando. Pois é, temos até Rita Lee, que a gente cantou agora um pouquinho. Ah, você foi no mundo do Instagram, está lá no Instagram. Ótimo. Então, o Clube da Criança era apresentado pela Angélica, e a Angélica saiu. Foi para outra emissora, e eu peguei o lugar dela. O lugar dela. E tinha um, assim, eu, era circo o tema. Olha que menininha. Eu não sei se tem mais foto de lá, mas, enfim, depois eu, eu te, arrumo essas fotos, porque tem, do programa, foi até matéria da Veja, na época, porque eu, eu trazia bichos também, cavalos, os cachorrinhos que faziam, espetáculo, tudo ligado ao circo, palhaço, então eu trouxe essa, a linha circense infantil, que é muito bacana, que tinha muitos palhaços, que a gente, tinha no programa, faziam participações, para criança, e não tinha na televisão nada de circo. Que legal. Então é você cantando aqui? Sim. Olha que bacana, dançava. Ah, eu acho que eu tinha uns 19 já, porque o Meu Bem, Meu Mal eu tinha 18. 19. Meu Bem, Meu Mal. Meu Bem, Meu Mal foi antes. Aqui, Meu Bem, Meu Mal. Essa aqui é a Jéssica, a personagem, filha de Zemay, neta de Lima Duarte, que fez a novela, junto com a Adriana Steges, que era amiga dela, a Jéssica. A Jéssica. Você foi a capa? Foi a capa. A Jéssica, na época, saíram várias matérias, inclusive matérias no jornal do interior de São Paulo, que a maioria das meninas chamaram Jéssica, depois que teve esse personagem. Sabe, as mães colocaram o nome de Jéssica. E até hoje, tem gente no Instagram que fala, Mila, eu chamo Jéssica por sua causa, tal, que já estamos com 40 anos, tal. Legal. Quanto ano você tinha aqui? 18. 18 anos. Foi a sua primeira novela. 17 para 18. Isso aqui deve ter sido um bom, uma novela da Clô? Uma loucura. Primeira cena do primeiro capítulo. Ela era, que tal a personagem? rebelde, era irreverente, atitude adolescente, assim, rebelde, revoltada, com o pai, rica, chique. A gente gravava na fazenda do Diniz, na Vila Euvéssia, e foi reproduzida toda a casa deles lá, que aliás, eles foram excelentes, me ensinaram a parte de pismo, né? A Luciana Diniz, que monta muito, que foi a minha instrutora na novela. Minha coach. Ah, que legal. Foi muito legal. Ter essa experiência toda de meu bem, meu mal. O Lima Duarte me ajudou muito. Agnaldo Silva, que aí foi outra novela que você, esse também, outro sucesso, né? Sucesso. Tá dedicatória? Ah, quer ler? Ah, o Agnaldo, gente, ele é uma paixão. Senhora do destino, né? É, senhora do destino. Que tá no ar agora de novo. Sim, a novela está no ar. Não vale a pena ver de novo da Globo. Eu faço a personagem Eleonora, de Agnaldo Silva, com a direção do Wolf. Foi um dos melhores trabalhos, mais polêmicos, que eu já fiz e mais gratificantes. Adoro, né? Com certeza. Para Mila Cristi, com um beijo apaixonado, de Agnaldo Silva. Ah, que chique, gente. Esse você vai mandar pra sempre, né? Esse aqui não fica no fundo do baú, não. Fica em cima do baú. E tanta gente que quer. Só super livre, gente. Vamos indicar a aula. É. Prendam Giovanni em Prota. É que era um personagem. É um romance. É um romance. Zé Wilker aqui, a caricatura dele. Maravilhoso. Fazia meu sogrinho na novela, Senhora do Destino. Ele era maravilhoso. E você também ainda muito novinha, né? Senhora do Destino foi há quantos anos atrás? Acho que 13. 13 anos. Tinha feito essa conta outro dia, como eu vi na imprensa, foi 13. 13 anos. É a segunda vez que repete. Esse sucesso. Nossa, que bacana. Javieira, um super famoso. E aí, quando repete, como é que é? Começa a rolar meio aquele interesse, né? De novo, por você, pela personagem, né? Vira assunto de novo, né? Vira assunto e traz trabalhos. A minha novidade é essa. Hoje eu estou no SBT muito feliz, fazendo uma participação maravilhosa na novela Carinha de Ângelo. Eu faço uma psicóloga, Alessandra, que cuida da Dulce Maria, que é a Carinha do Ciclócio. A protagonista. E você acha que esse convite para Carinha de Ângelo teve a ver com a volta? Não sei. Foi porque você, na verdade, falou, eu liguei uma coisa ou outra, mas pode ser que não. Acho que não. Eles já estavam, eles disseram que já estavam pensando, queriam. que eu fosse para a emissora. Que bacana. Eu estava saindo de um contrato, entrando em outro, saindo, né? Então, aí acabou que eu optei por ficar com eles. Estou adorando trabalhar lá, fazer essa participação. Eu sou super feliz. Ai, que bacana. E a ideia é fazer outras coisas? Sim, se Deus quiser. Isso aqui eu estou vendo que, bom, Ford Brasil, Ford Motors. Olha, gente, toda modelo, acho que tem isso no seu fundo do baú, modelo, né? O modelo que eu falo, assim, porque eu fiz muita coisa fora do país e, para a gente, o nosso book, que chama, é a nossa matéria de trabalho, é o... cartão de visita. Isso, o nosso currículo é tudo. Para uma modelo book, é tudo. Esse é o meu primeiro book e ficou sendo o único, né? Na verdade, não, porque tem um monte de pastas e pastas de fotos. tem coisas bacanas. Mas, assim, os primeiros trabalhos, né? Tipo, uma foto, assim, do início da carreira, daquela época. Nossa, menininha de tudo. Quantos anos aí? Ah, isso foi 14. Repara na sobrancelha, né? Como vai mudando, né? É, daí foi o estilo que fizeram. Olha! Esse aqui foi o Calde Elizabeth que fez, que é um vestido de noiva da minha avó, criou. Ah, que bacana, que bacana. E aí, aí, assim, essas outras, então, não tem, eu queria mostrar do Japão. Mostra, vamos lá. Porque aqui tem umas que já são mais recentes. Eu vou mostrando aqui, essa, é a da querida, olha. O que que é a querida? Foi a primeira capa? a primeira capa, eu sei que você trouxe aí pra mostrar pra gente. Querida, olha. Não tá reflexo? É uma das primeiras capas. Deixa eu mostrar essas aqui. A primeira capa foi essa. Consegue ver sem reflexo? Deixa eu ver. Coloca essa aí, porque essa é a primeira capa. é a primeira foto do meu Instagram. Ah, foi? É, a primeira capa. Faz pouco tempo que você tá no Instagram, né? Pouquinho, é. Não acreditava. Jura? Eu não era dessa religião, agora eu sou. Tem que ser, né? Tem que ser. Hoje em dia tem que ser. Tem que ser. E você tem só Instagram ou você tem outras coisas? Bom, você tem o canal YouTube. É, o meu canal, mas eu não faço muita coisa. O canal é Mila Cristi mesmo. Tem comerciais antigos. Tem mais coisas pra mostrar aí. Tenho. Que é que todo mundo lembra e fala, comenta, capricho. Ah, pra mim você sempre foi a garota capricho. Eu nunca li capricho, que não era da minha época de adolescente. Eu fiz muito capricho. Mas, de fato, a memória mais antiga, assim, que eu tenho sua é pela capricho. Porque você tinha cara de menina da capricho. É. Nossa, sardinhas e tal. Fiz muito capricho. Essas sardinhas alguém já chegou a criticar nessa época de modelo? Tentar apagar? Sim, tentar apagar, queriam maquiar. No Japão, principalmente. Maquiar. Você vai ver a diferença de Japão. Deixa eu te mostrar. Porque no Japão tem aquela coisa de ser... Opa, tá amassando aqui, ó. Tem aquela coisa de ser bem branquinha, né? Essa aqui tem... Ah, aqui. Deixa eu ver. Essa foram... Ah, mas aqui você tava com bastante sardinha. Aqui. Deu tempo de... Mais naturais ou já vão? Um ano. E você foi com quantos anos? Quinze. Quinze anos. Que mudança. Total. No começo minha mãe ficou comigo, alguns meses, aí depois eu fiquei. E aí ela voltou no final, quando eu tava vindo embora. Mas eu, no meio termo, eu cheguei a vir pro Brasil, assim, passear umas duas vezes. Olha aqui, que bacana, né? Acabou que eu fui procurar ali com a cama. Ah, e tem um monte. Aí eu tô do Japão. Deixa eu mostrar aqui pra você. Essa aí. É a revista mais, tipo, capricho do Japão. Um ano você ficou lá. É, eu dava autógrafo na rua. Porque eu andava no ônibus da Satoru Models e quando saía, eles me reconheciam por causa dessa revista. Ah, não, 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 não. Mirasan. E, deu pra você aprender. Mirasan, Mirasan. Mira, mira. Ah, é Mira, 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 Mira. O meu nome é japonês, eu sei escrever, porque eu assinava em japonês. Mira. Bom, mas lá você ficava mesmo, era mais o inglês mesmo? Apesar que pouquíssimo a gente fala inglês. Pouquinho japonês e mais o inglês. É, porque japonês acho que em um ano não dá pra aprender. Não. Uma coisinha, outra. É. É. Tem várias línguas que derivam. Tem o derivado da China, que é o kanji, tem o inglês. Tem três alfabetos diferentes, né? Uma coisa bem... E isso aqui? Tudo Japão. Tudo Japão. Comercial. Tem muita coisa. E o que significou essa experiência pra você? Tão novinha, 15 anos de idade, morar do outro lado do mundo, sozinha. O que significou cultura e vida profissional, né? Disciplina, principalmente. O Japão foi o país que me ensinou horário, respeito, compromisso. Compromisso. Eu chegava no horário. E na verdade lá é assim, tem o trem que sai às 15 e 13 minutos, vamos supor. Se você não pegar esse, daqui 7 minutos vai sair o outro, você vai chegar atrasada no outro, que chega atrasada no outro ponto, que vai dar uns 10, 15 minutos de atraso, que é descontado do seu salário. 15 minutos descontado, meia hora descontado, uma hora... Tudo Japão. Duas horas você não precisa ir mais, né? Não vai. Tinha modelo brasileiro que não ia. Porque tava atrasada. Que bacana. E aí depois quando você voltou, quando você voltou pro Brasil, foi que você começou então nessa história de entrar na Querida. Então, foi quando me chamaram que eu fui pra Record, que eu fiz aquele programa, daí comecei a fazer trabalhos comerciais e tal, e ao mesmo tempo a Globo já me chamou. Mas aí você falou... Então, exatamente, essa coisa da novela, né? Quer dizer, primeiro, da modelo você passou pra os programas de TV, e dos programas de TV você acabou migrando então pras novelas, e aí começou a sua carreira de atriz. Na Globo, é. É que aí eu fiz muitas novelas minisséries, seriados, Comédia da Vida Privada, do Luciano Oliveiraíssimo, que eu fiz, foi com o Marco Manini, o Paulo Betting, o Eliano Jardim foi maravilhoso, direção do Guelho Arraes, eu fiz a Justiceira, com o Malu Mader, o Paulo José foi meu pai, a Justiceira, a engraçadinha de Nelson Rodrigues, única vez na televisão brasileira, engraçadinha, que a gente teve a oportunidade de até conhecer a família do Nelson, mergulhar no universo de Nelson, que me ensinou muito, foi uma super minissérie, e as novelas, o último, o Baracan, do Wolf, quem é você, a Saúde do Destino, nossa, tem outras coisas, do mundo, nossa, como ela tem história pra contar e coisa, não dá um, eu vou até falar pra vocês, que ela trouxe mais coisa, pra falar, ah, eu não consegui escolher, trouxe um monte de coisa pra eu selecionar, imagina, que dureza, ah, não, vou contar essa história, é, isso aqui, isso aqui é irmão, agora já é teatro, porque tem teatro também, tem teatro, tem teatro também, é, temos de tudo, fazemos de tudo, mas você vê que é da sua formação mesmo, é, olha, assim, o Posse, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque, eu quando era modelo, trabalhei com ele, que eu fiz campanha C&A com o Sebasti, ah, ah, e depois ele me chamou pra fazer esse espetáculo, A Corda Brasil, cantando o livro de Moraes, que eu tive a oportunidade de trabalhar e conhecer o pessoal da Paraisópolis, que fazem parte do Instituto Bacarelli, de Música, o Maestro Bacarelli, o Maestro Bacarelli, tá aqui, o Bacarelli, todo mundo, Arlete Salles, Mila Moreira, Petrobril Gotis de Posse, doutor Antônio Emílio, a galera do Paraíso, porque eu fazia uma irmã dos meninos, foi sua primeira peça? Não, não foi, mas assim, eu fiquei muito emocionada com esse quadro, que eu guardei aqui, todos assinaram e escreveram assim, chegando ao fim dessa temporada, aproveitamos para manifestar, querida amiga Mila, querida amiga Mila, chegamos ao fim da temporada, aproveitamos para manifestar toda a nossa gratidão, tantos ensinamentos, foram intensos, nos quais conhecemos uma nova linguagem artística, e recebemos lições que vão ficar registradas para sempre. conhecemos pessoas novas, formamos várias formas de criar, falar com o corpo, manifestar emoções, tivemos a honra de contra-assinar ao lado de vocês, atores experientes e conhecidos que nos trataram de igual para igual em cena, e também nos bastidores. somos gratos e felizes por cada dica, e ajuda até pelas broncas. Que também ensinam, claro. Esperamos que a vida nos proporcione alegria, e um dia nos encontraram novamente, que seja um projeto tão belo como esse nosso Acorda Brasil. E todos assinaram, então foi muito emocionante essa experiência, e esse retorno dessa galera aí do Paraisópolis. Então eu quero mandar um beijo para vocês. Assistam esse programa da Lu maravilhoso. Me achem aí nas mídias sociais. E obrigada novamente. Foi lindo o espetáculo. Tinha muita gente no palco, não sei dizer, mas acho que quase 100, de meninos e meninas, e a gente dançava junto, e depois assistia o espetáculo, e eles tocavam, né? Que bacana. Que tocou cello aí, que foi para a Europa. Maravilhoso. Esse projeto é maravilhoso. E agora você está, você cada vez no teatro, né? Exatamente. Bom, agora, atualmente, fora o SBT, fazendo a novela, eu estou num projeto, gente, interessantíssimo, de teatro, que é O Secreto. O que é O Secreto? O que é O Secreto? O Secreto é um grupo teatral da Regina Duarte. É o Teatro Secreto de Regina Duarte. A Regina resolveu fazer um experimento, estudos, né? E aí, no momento, a gente está com a peça A Volta ao Lar, de Harold Pinter. Harold Pinter, para quem não sabe, é um dos maiores dramaturgos do mundo. Ganhou Nobel, ganhou Nobel, ganhou Pirandelo, a Fernanda Montenegro fez essa montagem aqui no Brasil. E eu estou aprendendo demais com a Regina, ela que dirige o espetáculo. E é de um formato diferente, porque é uma casa, um lugar fechado, que ela está experimentando. Então, não é uma coisa assim que tem acesso ao público, a ideia depois. A ideia depois é ter e ela faz um debate para a gente discutir sobre o tema, depois, com algumas pessoas que participam. com certeza, o pessoal da internet vai ter acesso. Ah, e tem uma última coisinha aqui, que é este óculos. Ah, qual que é a história deste óculos? A história do óculos. Com a Ney. Bom, em primeiro lugar, eu tenho um acervo meu, assim, de figurino. Não é que eu tenho um closet fútil, consumista, cheio de roupas. Marcas. É, não. Eu tenho alguns vestidos de personagens e tem lembranças da carreira, de estreias e tal. E aí, dentro desse acervo, eu falei, eu não vou levar roupa, tem o meu vestido de casamento, que a Glória Coelho fez, sabe, tem a história toda. Mas aí eu falei, não, vou levar o óculos, porque eu tenho coleção de óculos, eu amo o óculos. Esse aqui é um voarnê original, 1982. Voarnê era a sensação nesses anos 80. Esse óculos, não só esse, como outros voarnês, eu não tinha dinheiro para comprar. E aí, era meu sonho de consumo. Então, como ele está tão conservadinho, assim, porque ele é da minha mãe e ela só liberou para mim, tipo, agora. Recentemente. Recentemente. Então, eu é um supermodelito aviador, que foi um dos primeiros voarnê, que o pessoal, os motoqueiros, usavam, naquela época de Roberto Carlos na rua Augusta, não é mais antiga. Mas, enfim, anos 80. Era o máximo, voarnê. Todos os anos. Quer dizer que entrou, não quer dizer, mas nem que entrou na sua vida. Ele já entrou na sua vida há muitos anos. Já. Eu tive o outro. Eu perdi também. Eu tive. Eu tive o pretinho, assim, fazia assim. Tive outros. Aí, esse aqui, ela guardou. Ela falou, não, você não dou, nem presta aí. Pronto. Agora. Minha mãe, Dona Joyce. Ai, que maravilha, que delícia. Lindão, né? Veste bem, né? O que não veste bem nela, né, gente? Vamos combinar. Mila, você continua linda, você continua uma menina. Adorei conhecer a sua história. Obrigada por ter vindo. É surpreendente, né, a gente ver um baú, assim, da Mila, com tanta coisa que ela já fez. Já foi ginástica olímpica, já trabalhou em circo, já fez novela, já foi modelinho, capa, num Japão, 15 anos de idade, quanta coisa bacana, novelas, teatro, cinema, fico impressionada, assim, e te admiro cada vez mais por isso também. Obrigada, Lu. Que essa batalha corre atrás, gosta, se dedica, estuda, e por isso esse resultado aí de ser uma pessoa tão conhecida e tão querida por todo mundo. Obrigada. Obrigada. Adoramos o baú da Mila Cristi, se você gostou também, aproveita, curte aí esse vídeo, não vai esquecer. Se inscreva no canal, se é que ainda não se inscreveu, compartilhe com seus amigos essa novidade. A cada semana a gente vai estar aqui mostrando o que que tem no fundo do baú dos nossos convidados. Aqui no canal Luciana Aliviero. A gente espera semana que vem. Tchau. 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 Bom, antes de você ir embora, todo entrevistado que vem aqui para o fundo do baú, a gente tira uma fotinha, uma selfie, com uma foto instantânea polaroide. Ai, que máximo. Vamos lá. Isso porque... É como a gente fala de recordação, não, nós não. Nós somos a China, garotas. Não, o polaroide é do furo do baú. Mas, na verdade, é que eu quero que você guarde isso aqui como uma recordação. Eu espero que você guarde como uma recordação no meu baú, entende? Está saindo aqui. Ai, que linda ficou a foto. Espero que você goste, querida. E que você guarde com carinho, como um bom momento. O Mick Jagger vinha fazer uma excursão pelo Brasil e aí arrumou um jeito de receber a nossa equipe de novo. Eu e o Paulo Zero fomos para a Seattle para entrevistar ele e ele me recebeu com uma certa hostilidade. Ai eu perguntei por que você não faz plástica?